Com um simples beijo você me enfeitiçou Encheu meu coração de amor E agora o que é que eu faço se eu não consigo te esquecer Meu coração bate mais forte se penso em você E essas horas que não passam pra eu poder te ver E na solidão da noite eu só penso em você Será que é amor? Será que é paixão? Ou não passa de uma simples ilusão? Será que é amor? Será que é paixão? Então resolve e desengana de uma vez o meu coração Será que é amor? Será que é paixão? Ou não passa de uma simples ilusão? Será que é amor? Será que é paixão? Então resolve e desengana de uma vez o meu coração Com um simples beijo você me enfeitiçou Encheu meu coração de amor E agora o que é que eu faço se eu não consigo te esquecer Meu coração bate mais forte se penso em você E essas horas que não passam pra eu poder te ver E na solidão da noite eu só penso em você Será que é amor? Será que é paixão? Será que é amor? Será que é paixão? Ou não passa de uma simples ilusão Será que é amor? Será que é paixão? Então resolve e desengana de uma vez o meu coração Será que é amor? Será que é paixão? Ou não passa de uma simples ilusão Será que é amor? Será que é paixão? Então resolve e desengana de uma vez o meu coração Será que é amor? Será que é paixão Ou não passa de uma simples ilusão Será que é amor? Será que é paixão Então resolve e desengana de uma vez o meu coração Será que é amor? Será que é paixão Ou não passa de uma simples ilusão Será que é amor? Será que é paixão? Então resolve e desengana de uma vez o meu coração Obrigado